Agora pra você que está em dúvida no seminovo que vai comprar, aproveita NA Multimarcas. Uma grande variedade aqui pra você escolher à vontade, preço lá embaixo, taxa pequenininho, tudo o que você precisa, né Cid? Mônica, esse final de semana aqui na NA Multimarcas são mais de 200 ofertas. Eu separei três, ó, não tem preço igual ao que eu vou fazer aqui. Então, você que é autônomo, CPF, RG, comprovado de residência e 5 mil secretos já aprovado aqui na NA Multimarcas. Que tal Uno? Uno de 12,897, quatro portas, único dono, vou fazer apenas 10.500. Olha o descontão que ele te deu, aproveita aí o Clio quatro portas também. Clio 2001 com ar-condicionado, inclusive, ó, pequena entrada, mais 48 vezes 450 ao mês. Tá fácil demais, e o Corsa? Corsa Sedan 1.6 2003, seguinte, uma pequena entrada, mais 60 vezes 490 ao mês. Fora que você ganha transferência no tanque cheio, jantar na Suprema Grill, não é Cid? É isso aí, Mônica, venha pra cá, que eu olho aqui, não perder negócio, nossos vendedores estão aqui de plantão esperando de baixa aberta. 29 anos de tradição, aproveita, Arthur Bernardes. 977, nosso telefone é 3342-9002, marca esse telefone que vai realizar teu sonho, 3342-9002, venha pra cá. Pra você, Nia. Venha.